O Facebook fez uma alteração nos vídeos em que torna agora este formato muito mais atrativo. Por exemplo, nesta página de Facebook, se eu clicar no Play, aparece uma opção que diz clica para ver mais. Se eu clicar nesta opção, o vídeo fica maior. Existe também alguma alteração aqui no próprio player e também os vídeos ficaram com muito mais qualidade. E a grande novidade é que cá em baixo agora tenho outros vídeos relacionados para eu poder ver. Faz-nos lembrar também como funciona no YouTube nos vídeos relacionados. Desta forma, o Facebook vai conseguir muito mais interação, mais taxa de retenção e faz com que as pessoas vejam mais vídeos. Portanto, esta foi uma grande alteração quanto ao layout e também quanto à qualidade, que era um dos aspectos muito solicitado. Por outro lado, se nós dermos dois cliques no vídeo, faço Play e volto a clicar no vídeo outra vez, ele também amplia. Portanto, ou fazemos Play e clicamos ver mais, ou então voltamos a clicar no vídeo e ele fica neste formato, o que nos dá vontade de continuar para ver outros vídeos relacionados. Portanto, esta é uma grande aposta do vídeo de Facebook, que tem vindo a fazer e que vai continuar. Por isso, aposto muito na produção do vídeo, porque é um formato essencial para a comunicação. No formato mobile também existem alterações. Estamos a ver aqui um vídeo de uma página. E se eu clicar neste vídeo, ele vai começar a reproduzir. E reparem que se eu agora fizer scroll, ele vai-me passando para outros vídeos. Ou mesmo que não façam scroll, se estão a ver o vídeo, a uma determinada altura do vídeo, quando se começar a aproximar do final, vai aparecer uma mensagem cá em baixo a dizer ver mais vídeos, para sugerir ver outros vídeos. Eu posso ir fazendo scroll e ele vai dar um mês de vídeos que foram carregados na sua página. Por isso, carregue os vídeos que sejam importantes para a sua página, para ficar disponível neste scroll, que fica num formato, digamos que, muito atrativo para continuar a ver vídeos e mais vídeos na sua página.